O canal Enigma do Oriente, tudo bem? Eu sou o Igor e o nosso tema agora é Essa pessoa sente saudade de mim? Vamos ver pessoal se essa pessoa sente saudade de você? Lembrando a vocês, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular WhatsApp é 21997037548, fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá bom pessoal? Essa pessoa sente saudade de você? Vamos descobrir aqui juntinhos se essa pessoa sente saudade de você Opção 1 está feita, vamos para a opção número 2 Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando esse vídeo, que está dando seu like Todo mundo que se inscreveu aí no canal, todo mundo que está marcando, ativando o sininho Gratidão a todos vocês, tá? Traga sua energia para a mesa de jogo aqui e vamos ver se essa pessoa sente saudade de você Gente, lembrando que atendendo pedidos de algumas clientes aí Eu fiz uma promoção onde todo mundo pode participar Eu respondo 5 perguntas pelo valor simbólico, via gravação de áudio, tá pessoal? Promoção por tempo limitado, então participa aí Poucas vagas diárias, tá pessoal? Só chamar no WhatsApp 21997037548 Se essa pessoa está com saudade de você Mentaliza a pessoa que você gosta Vamos descobrir se ele está com saudade, ele ou ela Se ele se encontra com saudade de você Vamos ver? As três opções estão feitas Faça a sua escolha Opção 3, o baralhinho roxo Opção 2, o baralhinho branco E opção 1, o baralhinho marrom Vou afastar as duas opções Vamos na opção número 1 Se essa pessoa sente saudade de você Mentaliza a pessoa, pessoal Porque é muito importante Que você mentalize essa pessoa, tá bom? Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você Gente, pra você aqui Que mentalizou a opção número 1 Se essa pessoa sente saudade de você Essa pessoa sente muita saudade Porque aquela pessoa tem um sentimento por você São sentimentos verdadeiros, tá? É uma pessoa que gosta de você Essa pessoa vai trazer uma notícia importante Pra sua vida aí Eu vejo ela se movimentando Vejo que vocês viverão momentos apaixonados Aqui, essa pessoa Como eu falei aqui Tem prosperidade Muita prosperidade A maioria é com você Essa pessoa sente muita saudade de você Provavelmente aqui Essa pessoa e você Era um triângulo amoroso Tinha uma terceira pessoa Ou até uma quarta pessoa nessa relação Sendo que essa pessoa Ela deseja estar com você Ela pensa demais em você Eu vejo ela te mandando uma mensagem Pra trazer uma novidade Pra você Pra fazer uma surpresa pra você Ela quer te encontrar Tem sentimentos profundos, tá? Vejo que pode ser pra muitos Um relacionamento escondido Realmente se trata de um triângulo ou um quateto Ou um relacionamento que ninguém sabe, tá? É um relacionamento aí Que é escondido pra maioria das pessoas Se não for o seu caso Adapte a sua situação Essa pessoa tem alguém que você não sabe Tá, gente? Se você não sabe Essa pessoa tem alguém Essa pessoa esconde isso de você Ela tem uma pessoa Porém ela pensa demais em você E você não sai da mente dela Por isso que essa pessoa Vai te procurar sim Porque sente saudade E vejo uma grande mudança Na relação de vocês aí Vejo que essa pessoa Pode fazer uma possível viagem Pra te ver Ou vai te convidar Pra fazer uma viagem Porque aqui Essa pessoa sente bastante saudade de você Tá? Tem muito tesão Tem muito desejo Tem todo Um misto Um mix de sentimentos aqui Tá bom? Pode ter certeza Que essa pessoa tem muita saudade de você E logo, logo Você terá notícias Sobre essa pessoa Tá bom? Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos Fazemos qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade Amarração amorosa Tá, pessoal? Lembrando Fiz uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Some no WhatsApp aí Resposta Via gravação de áudio Opção 2 Baralhinho branco Se essa pessoa Sente saudade de você Canal Enigma do Oriente Hein, pessoal? Bom Aqui a opção 2 Se essa pessoa Sente saudade de você Sim E é um sim Bem forte Tá, gente? A pessoa sente Muita saudade A pessoa quer trazer Uma segurança Entre essa relação De vocês aí Veja que essa pessoa Te vigia bastante É uma pessoa Que quer saber Tudo que você está fazendo Fica fuçando A sua vida Sente saudade Fuça a sua vida Tem ciúme de você É uma pessoa Curiosa Não mostra isso Veja que vocês Estão separados Ou estão bloqueados Não se falam Para a maioria das pessoas Mas veja isso Sendo resolvido Tá Eu vejo Essa pessoa Te surpreendendo E acabando Com esse bloqueio Com esse Com esse final Que vocês tiveram aí Esse rompimento Vejo que essa pessoa Tem amor Tem amor Tem desejo Tem paixão E vejo que ela Vai tirar esse bloqueio Movido pelos desejos Que ela tem Com você Essa pessoa Está com mais clareza E vai trazer Para você Energia de alegria A celebração Junto a ela Por isso Essa saudade É tão forte Cuidado Com o que você Posta Nas suas redes sociais Porque essa pessoa Fica olhando Ela olha Às vezes Ela fica chateada Com o que vê Cria um certo Ciúme nela Ela está Te espionando Então Se você gosta Dessa pessoa Quer ter alguma Oportunidade com ela Olhe bem O que você anda Postando aí Porque essa pessoa Te vigia Te vigia bastante E ela tem a pretensão Sim De voltar Para os seus caminhos Tá bom? Essa foi a opção Aqui Número 2 Para quem escolheu Baralhinho branco Lembrando Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp É 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho Especialidade Amarração amorosa Tá pessoal? Vamos para a opção Número 3 O baralhinho roxo Se essa pessoa Sente saudades De você Vamos ver? Canal Enigma do Oriente Bom, para você Que escolheu a opção Número 3 Se essa pessoa Sente saudades De você Gente Total Essa pessoa É uma pessoa Que sempre foi Muito leal A você Tem muita confiança Por você É uma pessoa Que Que ela tem Uma amizade Por você Muito real Além de Qualquer outro Sentimento Que possa ter Ela gosta Muito de você Foi um amigo Confia em você Tem uma paixão Por você Tem amizade Tem muito desejo Sexual Ela pensa sim Em ter um relacionamento Com você Ela quer uma aliança Com você Ela quer algo Mais sólido Muita paixão Mesmo É uma pessoa Que pensa demais Em você Te vigia Procura saber De você E essa pessoa Ela quer cortar Os desgastes Que vocês tiveram aí Tá na área amorosa Porque essa pessoa Gosta muito de você Tem muito amor Ela tem um ciúme É um pouco possessiva Essa pessoa Ela acha já Que já é o seu dono Ou sua dona Porque existe Um amor Totalmente raizado Existe um amor Que já Já tem raiz Quer dizer Vocês são Vocês são É como se fosse Um do outro Tá gente Vocês estão No caminho do outro Aí É um amor Que É uma ligação De outras vidas Você realmente Acha que conhece Essa pessoa De outras vidas Você não consegue Se desvincular dela E ela muito menos De você Por isso eu falo Essa pessoa Que tem muita Saudade de você Sim Sente a sua falta E ela vai resolver Qualquer tipo De bloqueio Que vocês possam Ter tido Porque tem muito amor Tem paixão Tem desejo A pessoa te vigia Procura saber Onde você está Fica te observando Às vezes Para quem Está mais próximo Para quem não está próximo Ela vigia As suas redes sociais Para quem não tem Rede social Ela pergunta Por amigos Pergunta Por pessoas Para saber O que você anda Fazendo da sua vida Tá bom? Gente São muitas energias Se uma combinou Com a sua Faça uma consulta Particular O WhatsApp É 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer feitiço Qualquer magia Em especialidade Amarração amorosa Ok? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Não se esqueça Promoção de 5 perguntas Lá Só chamar no WhatsApp A resposta Via gravação de áudio Um preço Que qualquer pessoa Pode pagar Gratidão Muita luz Muita luz Muita luz Muita luz Muita luz